Olá pessoal, vamos então dar prosseguimento às correções automáticas do Bivocal. Como já vimos todos os detalhes destes controles aqui na edição impressa, vamos agora pôr a mão na massa e você verá o resultado sonoro destas alterações aqui. Primeiro, vamos ouvir o nosso trecho. Agora não, ainda não, cansei de ser o alvo da tua confusão. Ok. Primeira coisa para fazer a correção automática de todos estes trechos, Ctrl A para selecionar tudo. Tudo selecionado. Se clicarmos agora neste botão, o Bivocal vai corrigir todos os trechos. Você pode perceber que pouca coisa mudou, ou seja, nem todas as notas foram corrigidas. Como fazer para corrigir então todas as notas? Sense. Quanto maior o valor, mais notas são corrigidas. Vibrato. Natural. E eu quero corrigir todas as notas para seu ponto de afinação perfeito. Se replicarmos metade do valor, vamos ver em detalhes. Essa é a nota original. Agora ela andando metade da distância até a nota certa. E agora 100% da distância daqui para cá. É isso que acontece com todas as outras quando selecionamos automaticamente. Vamos escutar agora o nosso trecho. Agora não, ainda não, cansei de ser o alvo da tua confusão. Bom, aqui a gente pode perceber dois erros. Uma nota afinou para baixo e outra para cima. O certo é essa. Então, neste caso, eu sei o tom dessa música. Eu sei que está em dó. Vamos então usar esse artifício. Escala. Dó. Maior. Ctrl A. Correto. Agora não, ainda não, cansei de ser o alvo da tua confusão. Agora o pilão aparece aqui no meio. Cansei de ser o alvo da tua confusão. Podemos usar a nossa correção manual. Cansei de ser o alvo da tua confusão. Agora não, ainda não, cansei de ser o alvo da tua confusão. Vamos comparar o nosso original. Agora não, ainda não, cansei de ser o alvo da tua confusão. Vamos escutar agora o efeito da Formant Control nas alterações do VVocal. Agora não, ainda não, cansei de ser o alvo da tua confusão. Agora não, ainda não, cansei de ser o alvo da tua confusão. Bom, para quem estava buscando o efeito da abelhinha, perfeito. Você já pode perceber, então, que o Shift altera o formante de todo o trecho. Todo o trecho gravado. Tudo que está aqui aberto no VVocal vai ser alterado. Pitch Follow é o seguinte. Você vai fazer a alteração do formante só nos trechos que foram afinados pelo VVocal. Ou seja, se este trecho estivesse, por exemplo, aqui. Este trecho aqui não sofreria nenhum ajuste do Formant Control. Apenas este trecho que sofreu a alteração. Vamos descer aqui para forçar. Vamos supor agora que você deseja abrir vozes. Vamos pegar este trecho final e subir. Vamos subir. Vamos subir. Um, dois, três. Ainda não, cansei de ser o alvo da tua confusão. Ok. Cansei de ser o alvo da tua confusão. Vamos afinar. Cansei de ser o alvo da tua confusão. E trabalhar os formantes. Cansei de ser o alvo da tua confusão. Cansei de ser o alvo da tua confusão. Não, ainda não, cansei de ser o alvo da tua confusão. Ok pessoal, esta foi a videoaula demonstrativa das edições automáticas do VVocal. Obrigado pela companhia e até a próxima edição. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Legenda por Sônia Ruberti